Ai, ai, esse canal tá indo de mal a pior, né? Um dia a gente fala da Larissa Manoela e no outro dia a gente fala do Adam Sandler. Na verdade, quem começou a roteirizar esses vídeos também foi o Georgetta, tá? Se vocês não estão gostando dessas pautas, xinguem ele lá no canal dele. Eu não estou exportando mais. Tô de brinques, tá? Sou eu mesmo que tô com demência. Mano! Então vamos falar de mais um filmes... Nossa, o Mussum, vai sair o filme do Mussum, fica encarnando eu. Então vamos falar de mais um filme, Madflix. E se vocês clicaram nesse vídeo pra assistir, provavelmente vão te cobrar um ponto adicional. Clicou, pagou. E mais um filme Netflix que vocês me indicaram, né? Será? E a imprensa vem babando um ovo pra esse filme, né? Dizendo que até que enfim sai um filme bom de comédia com o Adam Sandler. Será mesmo? E hoje eu vou ser odiado nesse canal porque eu sei que o Adam Sandler mora aí no coração de muitos de vocês. Assim como o filme Norbit, que vocês me xingaram muito, eu fiquei muito triste. Mas já passou. E agora hoje eu vou falar um pouquinho do Adam Sandler, que também eu não sou grande fã não. Mas vocês vão entender, vocês vão estar comigo talvez. Antes de mais nada, se você gosta do conteúdo desse canal, já deixa seu like, se inscreve. Não esquece de deixar aquele oizinho pra ajudar no algoritmo. Você pode ajudar esse canal a crescer e a existir de várias maneiras. Sendo membro e clicando no botão seja membro. Você também pode fazer um live pix. A chave é essa que está na sua tela. Também na descrição desse vídeo. O valor é o que o seu coração mandar. Ou também fazer um pix tradicional. E o link é esse aqui, ó. Tira o escorpião do bolso. Vídeos novos sempre de segunda, terça, quinta e sábado. E curtas diários. Agradecimento especial ao editor desse vídeo, meu brother, Jorjeta, do canal Hora Play. E também agradecer a todos os inscritos. Mais de 19.500 inscritos desse canal. Os nóxicos. E eu disse todos. Porque todos e todas é redundância. E todos é demência. E diversidade de c... É ruim. E bora pro vídeo. Fala família, belezinha? Eu sou o Omar. Esse é o canal Nerd de Família. Pois é. Quando eu falei mal do Norbitz. Já ergueram aquele motim contra a minha pessoa. Então hoje nós seremos inimigos. Porque se tem um comediante que eu não gosto. Aliás, até gosto de algumas coisas. É o Adam Sandler, tá? Mas antes escute a minha justificativa. Talvez você concorde comigo. Será curta e esclarecedora. Aí você comenta aí se pelo menos eu não tenho razão nisso que eu vou falar agora. Adam fucking Sandler é muito querido no Brasil. É verdade. E é claro que ele tem inúmeros filmes de comédias que eu gosto. Eu gosto. Principalmente os bem escritos como o Zohan, o Waterboy, a herança do Sr. Jitz. Tentando lembrar aqui. E o dramático Click. E recentemente, inclusive, Adam Sandler fez dois filmes dramáticos muito bons na Netflix. Ele tá com o contrato ali da Happy Madison, que é o estúdio... Não sei se é dele, mas deve ser. É, tá bom. Mas ele fez aquele Joias Brutas e o Hustle, né? Que é aquele de basquete. Dois filmaços. Razão até dele ter feito esses filmes é porque a comédia está morta. Ele anda fazendo também as comédias da Netflix, mas ninguém dá muito a mínima. O pessoal até assiste, mas realmente esses filmes importaram muito. Porém, contudo, todavia, vocês concordam comigo que pra cada, né? O Waterboy, Zohan e outros filmes bons de comédia que ele fez, né? O Paizão, ele fez pelo menos uns três, cada um tem a gêmea que merece. Uns quatro, esse é o meu garoto. Eu não gosto daquele gente grande também, gente. Eu acho tão bobinho, principalmente o segundo. Nossa, eu não consegui ver até o final. Mas eu sei que ele tem um certo charme, um certo carisma. Dava até pra eu fazer um vídeo só sobre o Adam Sandler, né? Mas não, eu vou comentar rapidamente aqui. A gente tem que concordar que Adam Sandler sempre fez um excelente Adam Sandler. Ele não tem outro personagem, né? Ele sempre faz ele. É mais ou menos que nem o Mark Ruffalo. A diferença é que o Mark Ruffalo realmente não tem nenhum filme que é bom. Nenhum. Só aquela participação em CGI do Primeiro Vingadores. É a única coisa boa que ele fez. Mas aí ele chega de motinha e já era. O negócio dele é ser um político gourmet mesmo, né? Pro Mark Ruffalo tá melhor. Mas eu acabei chegando numa conclusão aí nos meus mais de 25 anos trabalhando na minha locadora, na locadora da minha família. Comecei com 11 anos lá atrás. E conversando com a galera no balcão e indicando os filmes. Eu indicava muitos filmes do Adam Sandler mesmo que eu não gostasse. Porque eu sei que o público era bom do Adam Sandler. Mas eu acabei percebendo que a galera não gostava do Adam Sandler. A galera gostava do dublador do Adam Sandler, tá? Aí eu pesquisei e ele é o Alexandre Moreno. É praticamente o cara, ele tem quase a mesma idade do Adam Sandler. E ele fez a mesma dublagem a vida inteira. E eu assistindo alguns filmes dublados do Adam Sandler, eu acabei chegando também a essa conclusão. Falei, pô, ele tem um charme. Esse Alexandre Moreno, ele tem um charme na dublagem que o Adam Sandler não tem. Se você nunca viu um filme que não fosse dublado do Adam Sandler, procura ver pra você ver como que é a voz dele. Pra alguns personagens ali, o Little Nick, né? Aquele filme que ele faz, o filho do capeta. Funciona, aquelas caras que ele faz. Só que quando ele sempre faz o Adam Sandler, é estranho. Então, na dublagem realmente ficou melhor. Mentiroso! Então, não me odeie. Eu não gosto de tudo que o Sandler faz. Eu acho que ele fez muita coisa ruim. Pô, o cara tem, se eu não me engano, 61 filmes como ator. Fora o que ele produz, dirige. Então, né? Dá pra passar uma boa peneira. É só você olhar no MDB, você colocar... Você achar o Adam Sandler ali na busca, você vai descendo, né? Você vai ver que a média dele é nota 5, 4, 5, 4. Então, não sou só eu. Sendo que o MDB era confiável. Mas é uma exceção, né? Porque a dublagem funcionou muito melhor do que a linguagem original, por exemplo, no Chaves, no Chapolin. E até mesmo eu gosto muito de Bob Esponge e Simpsons dublado. Tem uma dublagem muito boa que eu vi a semana passada ali, que foi o Omar dublando a Rachel Zegler. Nós não estamos mais em 1987. Mas quando ele faz aquele filminho de comédia romântica de ação com a Jennifer Aniston, dói a bola esquerda. Mas hoje, então, vamos falar da mais nova comédia de Adam Sandler, certo? Não. Pois eu fui enganado por vocês e, principalmente, pela Rotten Tomatoes. Puta fiado! Pois lá, esse filme tem a aprovação de 97% da crítica e 67% do público. Que é uma nota 7. É alta. Aí fica aquela dúvida. Pela aprovação do público, realmente, o filme é bom. Mas pela aprovação da crítica, o filme é lacrador para um... Impressionantemente, não é. É o quê? Mas eu digo aqui para vocês que nós não vamos falar de um filme de Adam Sandler, você sabe por quê? Ele mal participa do filme. Ele é o clickbait desse filme, tá? Se você acha que vai ver muito Adam Sandler aqui, não. É que nem minha thumb, né? É só para você clicar mesmo. Vamos dizer que ele é o quarto coadjuvante e faz pouquíssimas piadas. Mas, ainda assim, ele é o Adam Sandler aqui no filme. Mas até agora eu não falei o nome do filme, né? Vou falar para vocês, então. Em inglês, eu vou falar como uma adolescente americana falaria. Porque tem muito a ver isso. You are so not invited to my bar mitzvah. Que, traduzindo, é você não foi convidada para o meu bar mitzvah. A tradução... Ó, Marshmallow aí fazendo história, traduzindo ao pé da letra corretamente. Não sei se é Marshmallow, tá, gente? E essa comédia adolescente, talvez na história da Netflix, desde que eu comecei esse canal, eu vou falar para vocês. Assistam com as suas famílias, com seus filhos, com seu irmão, seja quem for. Senta e assista essa comédia, tá, gente? Vocês não vão se arrepender. Impressionantemente, essa comédia não tem lacres, tá? Onde dá ali para ensaiar, dizer que tem lacre, é desconstruído logo após em alguma cena ou em algum motivo. Então, gente, é de boa, tá? É de boa. Estamos diante de mais um atípico caso de filme não lacrador que a imprensa amou, mais que o público. E justamente porque eles estão de saco cheio de tanto lacre, né? O lacre vem junto com o roteiro preguiçoso e ruim. Eles sabem disso. Ficar fomentando o lacre é ficar fomentando o roteiro ruim. O filme traz ali aqueles clichês e charminhos de filmes ali de 2000, 2005, até 2010, das comédias românticas, principalmente as adolescentes. Realmente é um filme legalzinho, gostosinho de assistir. Passou meu tempo. Não começa tão bem, mas eu fui gostando das personagens. Elas são bem construídas, por incrível que pareça. Quero Pix, hein, Netflix? Até porque semana que vem pode ser que eu volte a descer a lenha de novo em vocês. Então se adiantem. Tudo é pra Jacu. Não vou ficar fazendo spoilers do filme, tá? O filme é bem básico, né? O ato da construção, a apresentação das personagens. Tem o plot twistzinhos, quando elas deixam de ser amigas, por causa do menino. É bem básico, tá? Bem básico mesmo. Mas isso faz bem porque é uma novidade do momento, né? Os filmes seriam básicos e clichê no momento? Se elas fossem lesbiquês 4Ks, etc, etc. Mas nada disso acontece. Não tem nenhum plot progressista inserido aqui. Eu não quero ouvir. E a temática do filme é judaica, né? Você tem ali uma tradição judaica bem conhecida, né? Do Bar Mitzvah. E ela é bem desenvolvida, com muito humor. Eles gostam de zoar com a própria cultura. Isso eu acho legal também. A personagem principal é a Stacey. E eu achei ela tão parecida. Mas a cara do Adam Sandler, que eu acabei pesquisando no MDB. E, claro, ela é a filha do Adam Sandler. A Nareba não mente. Não mente. Tem uma sorte que o Henrico puxou o nariz da mãe que você não tem ideia. E eu acabei descobrindo que esse filme não é apenas um filme do Adam Sandler. Ele sim um filme da família Sandler. A Stacey, então, é a Sunny, né? Que é a caçula do Adam Sandler. E no filme também tem a outra filha também, a mais velha. Que é a Sadie Sandler. E mais, nós temos a esposa, né? Aqui fazendo um papel não da esposa do Adam Sandler. Mas, no caso, faz papel de uma outra ali, de uma divorciada. Que é a Gabby. Que é essa daqui da foto também. Que é a esposa do Adam Sandler. Inclusive, a irmã que não é a protagonista, né? Que é a Sadie Sandler. Que faz a Ronin, se não me engano. Ela é muito engraçada. Ela herdou bem aí alguns trejeitos do pai. Ela tem uma cara mais engraçada. Ela é mais parecida com o Adam Sandler ainda do que a protagonista desse filme. Esse filme, mais do que uma ódio ao judaísmo, é uma ódio à família Sandler, então. É uma família linda. Apesar da Nareba ali, faz parte. É uma família bem bonita. Mas Nareba é charme, né, gente? O filme, então, é sobre um bat mitzvah ou um bar ou um bar mitzvah. Cada um chama de um jeito aí. É um evento religioso, né? Um ato religioso, seguido de uma festa bem tradicionalista, né? Entre os judeus. E significa filho do mandamento. Basicamente, quando o jovem ou a jovem atinge ali os 13 anos, ela tem esse ritual de passagem aí pra vida adulta, né? Ela deixa de ser uma criança e passa a ser uma mulher ou um homem, né? Dependendo do gênero. E se for fluido? Se for fluido, desce pelo cano. Ai, transfóbics! Desse evento sempre tem a balada, né? Como eu disse pra vocês. E ela é sempre muito divertida, né? Pelo menos as ilustrações que a gente teve até hoje é uma balada muito legal. E muito cara para os pais também, né? É mais ou menos o esquema do baile debutante. É o quê? E eu achei impressionante porque, como é um filme sobre uma tradição judaica, eles deixaram completamente os lacres de lado pra, inclusive, respeitar isso no filme. Porque não combina, né, gente? Quando a gente fala em progressismo, a gente tem que eliminar qualquer tipo de ritual ou de tradição religiosa, porque essa galera não gosta. Inclusive, dos judeus. O antissemitismo é uma prática bem comum aí, crescente, né? Entre os progressistas. E o pouco de lacre que o filme tenta te dar é em umas personagens insuportáveis ali. Tem uma japonesa, uma turminha ali de riquinhas arrogantes que são preocupadas com a Amazônia, né? Mark Ruffalo. E essa galera aqui quer pagar esse tipo de pedagem ideológica, as veganas. E elas são zoadas no filme. Isso é maravilhoso. Realmente, eles deram um passo atrás aqui nessa produção. Ou melhor, um passo à frente, né? Isso é evolução. Poder zoar todo mundo. É impagável. Eu queria ver a cara de alguma feministinha de cabelo azul assistindo esse filme vendo esse tipo de zoeira com essa galerinha. Seria bem legal. É uma comédia bem água com açúcar, assim, bem leve. E ela se destaca até pelo momento, né? Que a gente vem passando, de total ausência de comédia. Nos remete aos filmes bobinhos do passado, né? Aquela ingenuidade. Faz tempo que a gente não tem essa ingenuidade gostosa no filme. Comédias familiares, então, elas foram esquecidas, né? Porque família é tradição e tradição é nóxica, então não pode ter. Não há forçação nenhuma de barra com diversidade e representatividade, né? Leia-se, identitarismo não tem. Agora que eu lembrei de trocar o jogo. Desculpe! Aqui temos o filme pelo filme. Stacy e sua melhor amiga Lídia estão em vias do seu bat mitzvah. Elas acabam brigando porque tem um crush ali pelo molequinho bonitinho descolado do colégio. Inclusive, se você tem essa pauta aí do romancinho, né? Que também era uma coisa meio proibida ultimamente. Tem nesse filme, né? O romancinho, a menina que gosta sempre do cara errado. E acontece isso, né? Muito. É que pela lógica Netflix de ser, a gente já tava pensando aí que no final a Stacy e a Lídia, né? Ficariam juntas. Porque, na verdade, uma é apaixonada pela outra. Seria bem mais Netflix. Mas não é. E sabe de uma coisa? As duas protagonistas aí, as adolescentes, que devem ser mais velhas fazendo papéis de mais novinhas. Isso é comum também. Elas são bonitas. São duas meninas bonitas. Legal, né? Legal. Não tem baranga verso aqui. Até porque é um filme tradicional, entre aspas, né? Mas é. É um filme que traz a tradição ali. E é legal você ter também, além de tudo, você tem pessoas bonitas. Eu tenho uma atenção especial aí à rabina desse filme, que é muito engraçada. Por mais que seja uma comédia que ainda tenha medo, até pela natureza da comédia, que é água com açúcar. Mas a rabina é um show à parte. Foi muito engraçado algumas cenas com ela, tá? Foi bem inspirado. A atriz, se eu não me engano, é a Sarah Sherman. É uma comediante aí. Não deve ser muito famosa, porque a comédia morreu. Esse filme, mesmo ele sendo esquecível, talvez daqui uma semana já não lembre dele. Mas foi uma ótima sessãozinha da tarde, se é que vocês me entendem. Até pelo vácuo de filmes de comédia, e principalmente desse tipo de comédia romântica, ele se fez importante. Eu acho que a imprensa deu nota alta, porque ela se surpreendeu. Eles não esperavam que seria possível fazer um filme desse hoje em dia. É um filme que traz uma novidade no momento, apesar dele não ser novo no seu plot. A pouca participação do Sandra é legal também. Ele faz um pai muito legal, uma figura paterna muito presente ali. E com os defeitos de pais. E a participação da filha também, da filha mais velha do casal Sandler, também é bem legal. Que é a Sunny. Ela é bem engraçada. Ela tem uns plots ali mais incels, mais boomers. Que ela fica assistindo uns filmes antigos, umas trecheiras como Evil Dead 2, Uma Noite Alucinante. Assiste o Duende 5, tudo porque tem uns meninos que são apaixonados por ela e sua amiga. Por birra, elas sempre tratam eles mal, mas pra fazer a piada, mas elas acabam assistindo tudo que eles indicam. Super legal. Essa ideia de também trazer um pouquinho da nostalgia do cinema foi bem legal. Não sei! Inclusive, ela homenageia Um Sonho de Liberdade, realmente um dos melhores filmes da história do cinema. Do Stephen King com o Frank Darabont. Muito bom! O filme traz a caracterização masculina como idiota. Você pode falar que isso é um lacre. Todos os homens do filme são idiotas. Não são. O Adam Sandler não é. E os meninos nessa fase de 13 anos de idade, gente, devem ser retratados assim. Não sei vocês, mas tem praticamente dois estereótipos de meninos nessa fase. Ou ele é um pouco mais de adiantadinho, ele é um arrogante, chato, que se acha, até porque seus hormônios fizeram ele se desenvolver mais rápido. Ele usa isso contra praticamente os meninos, as crianças, que não conseguiram se desenvolver nessa fase. E o outro espectro é o que eu fui, né? Nessa época eu tava desmamando da terra que eu comia ainda. Eu só me preocupava com bicicleta, videogame e me acabar na mão que nem luva de boxe no banheiro. Porque eu descobri que era de graça e eu podia fazer a qualquer momento. Então, nesse segmento, nesse assunto, não tem lacre também, porque é orgânico isso. É verdade, o homem é bem idiota mesmo. Uma grata surpresa, vou dar uma nota 6,5, né? Porque eu não estou vivendo esse mundo woke. Então, eu ainda estou assistindo as minhas comédias de novo. Então, em comparação com as comédias que eu assisto, ele ainda é um filme fraquinho. Mas uma grata surpresa positiva aí do Adam Sandler, hein? Tudo bem, ele não é o principal, mas ele tá no filme, é uma comédia e foi boa, ela funciona. É sobre amizade, sobre respeito, sobre família, sobre hombridade, sobre tradição familiar, sobre tradição religiosa. Cara, é muito legal. É um descendente de muçulmano falando bem de um filme de tradição judaica, hein? Olha só, como deve ser bom mesmo. Minha lusa, eu não sou lusa. E fazia um tempo que eu não via, né? Um filme que nem os recêntricos Tenenbaus, esses filmes com essa pegada judaica. Como essa galera se parece, né? Realmente parece banda de K-pop. Vocês podem ficar bravos, que eu fiz essa piada muito ácida agora. Mas, Georgetta, põe aí, por exemplo, Tom Cruise, Ben Stiller e Adam Sandler na tela. Não parece? Steven Spielberg, J.J. Abrams e Barbra Streisand. Pô, gente. Aí fica difícil também, né? Defender. Então assistam aí e se divirtam com o You Are So Not Invited To My Bad Mitzvah, tá bom? Filminho bom. Vai passar teu tempo, vai dar uma boa impressão pros seus filhos, né? Pra sua família ter uma diversão conjunta. Pode assistir tranquilo, não tem nenhuma introjeção ali. Tem ingenuidade pra caramba. Gostosinho, dá pra assistir, tá bom? Antes de terminar esse vídeo, vamos falar do jogo que ficou passando ali atrás e eu tinha esquecido de trocar. Que é o Astianax, um clássico aí da Jaleco, né? Um jogaço de arcade. Teve ali uma versão, sim, para o seu PC Engine, né? Com várias mudanças, inclusive. Pra muita gente, a versão do PC Engine é um pouco melhor do que a do arcade. Eu não concordo e ainda acho que essa versão da arcade é melhor. Astianax, por incrível que pareça, era um jogo bem popular na sua época. Eu cheguei a jogar no arcade, gostava muito. É um Castlevania-like ali, muito legal, tá bom? E se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreve no canal e não esquece de ativar o sininho das notificações, conferindo mesmo se ele está ativado. Compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, pra deixar aquela suva curda de cabelo em pé e pra ajudar esse canal a crescer. E claro, comentem à vontade, para o bem ou para o mal, pois esse canal é democrático sempre. Um abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Pode ser? Tá gostoso, filho. Tá gostoso. Você tá amolecendo pra facilitar?